Charles Dickens, o talentoso escritor inglês, era um homem muito bem-humorado e dizia que não há nada mais contagiante do que o riso. E hoje aqui com a gente um especialista na arte de nos fazer ver o lado divertido da vida. Ele é Tom Cavalcante. Ele é Tom Cavalcante. Tom, obrigada pela presença. É uma alegria te receber aqui. Seja bem-vindo, Tom Cavalcante. Obrigado, Cris. Obrigado, Atílio. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês no Persona. A alegria é nossa e acho que vai ser mais ainda, né? No decorrer do programa. Com certeza. Tom, o humor já entrou na tua vida desde cedo, né? Você já imitava bichos quando criança, tinha um ambiente musical em casa. Sim. Como é que era esse teu ambiente mesmo familiar no Ceará, quando garoto? É interessante esse DNA que habita em mim porque primeiro nasci no Ceará, uma terra conhecida como terra do humor. Minha família vem de Sobral, que é até a terra do Renato Aragão, do Belchior, né? E uma família de artistas impotenciais, aquele que toca um violão, aquele que canta, aquele que faz poesia e faz humor. E meu pai, um cara muito bem-humorado, trouxe para mim essa influência. Essa influência de estar observando aqueles primeiros movimentos ali, daquela graça da família, de reuniões muito divertidas. E surgiu em mim esse gênero de estar fazendo as imitações iniciais com bichos. Eu lembro de imitando, eu com oito anos, imitando jegue. Fábio, o pessoal achando graça, eu digo assim, olha que interessante, imitando galinha, galinha choca e cachorro. Enfim, e começa nesses registros, pequenos registros, e a coisa toma um crescente de ser ali aquele palhacinho do bairro, por aí. O papai, numa troca comercial dele lá, chegam lá em casa, aparelhos de guitarra de uma banda completa, com bateria, com microfone, caixa de som. E eu mesmo cuidei de plugar aquilo ali, encantado com todos os barulhos que aquilo ali oferecia. De guitarra desafinada, eu meti a mão naquilo ali e alô, 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 para incomodar a vizinhança. Então, assim, foi um contato que me deixou maravilhado. E aí eu vejo Oscarito e acho muito engraçado, aquele cara que engoliu o apito, que respira o apito dentro dele e tal. Tem esse filme, uma pornô chanchada dessa. E Grande Otelo. E aí, daqui a pouco, eu descubro Chico Anísio. Ao mesmo tempo, eu descubro Jerry Lewis vendo filmes internacionais. Aquele cara magrinho, muito ágil no corpo e tal. Me chamou muita atenção. E Chico começa com os personagens dele, todos os personagens encantadores. Pantaleão. É mentira, tá? Em 1927, eu tava... E aí vai. E a Zambuja é... E eu começo a imitar essas vozes na escola. As pessoas começam a dizer, olha, igual, igual. Para o menino, não seja ridículo, blá! Renato Aragão? Renato Aragão vem também nesse bojo aí de informações. E aí começa a fazer o Didi também, né? Isso se prolonga, Piscina. Tipo, criança, esperança, né? Faça a sua doação. É isso aí. Perfeito! E aí você monta um teatro em casa, uma espécie de teatro. Que produção era essa? Já eram peças de humor? Peças muito mambembes, assim, de um primo também que tinha essa veia artística, o Carlos, que colocava aquela empanada, aquele pano, e a gente fazia ali aqueles pequenos bonecos, aqueles fantoches, puppets, né? Se movimentando e conversando, e as crianças ali sentadas. E rolava muita risada naquilo. Apesar de ser muito amadora, muito divertido. Gileão! Agora, já que nós estamos falando de um comediante que faz humor desde criança, nós preparamos um quadro sobre essa figura icônica, o Comediante. Ah, que bom! Vamos ver! O genial escritor e dramaturgo Milor Fernandes dizia que o homem é o único animal que ri, e é rindo que ele mostra o animal que é. A comédia, como forma de arte, remonta à Grécia Antiga, e os primeiros comediantes eram os autores de suas próprias peças, que satirizavam os costumes e problemas sociais e políticos da época. Dentre eles, se destacaram Aristófanes, Menandro e Plauto. Diferentes formatos de comédia foram surgindo e se adaptando aos contextos culturais e históricos do seu tempo. Carlo Goldoni, Moliere e Shakespeare criaram espetáculos cômicos que nos fazem rir até os dias de hoje. Mas foi no século XX que a comédia passou a atingir milhões de pessoas com os adventos do rádio, do cinema e da televisão. No Brasil, Tom Cavalcante é um legítimo representante de uma grande linhagem de comediantes, que com suas interpretações mirabolantes, seus textos afiados e suas imitações surpreendentes, continuam a nos proporcionar indispensáveis momentos de alegria e a admiração de gerações de brasileiros que acompanham atentamente o seu trabalho. Que barato, obrigado. Quer dizer, você é um herdeiro de uma longa linhagem. É, eu tive a chance, Deus me deu essa oportunidade de cruzar ali o caminho de... Eu divido em três fases, assim. O meu ingresso na vida nacional na Escolinha, onde eu me deparo com os ícones da comédia nacional. A comédia que era... Precisava de uma exigência muito grande para ser um comediante na época. Não era ser engraçado, era saber dançar, cantar, saber interpretar um texto e fazer graça, literalmente. Uma dádiva para mim poder ter bebido dessa fonte. A Escolinha foi uma grande escola, né? Uma grande escola, uma grande escola de Chico Anísio, portanto, é o Papa. Mas teve um momento aí da tua vida que você descobriu uma outra paixão e aí você quase traiu tua vocação para o humor, né? Que foi o futebol. E dizem que você foi, inclusive, um habilidoso atacante. É, verdade. Eu começo com 13 anos, morando em frente... A família se muda de bairro e vai morar em frente ao campo do Ceará, esporte em clube. E ali não tinha erro, não. Era passar a avenida e estar dentro do campo do Ceará, vivenciando ali o dente de leite, a Escolinha, o juvenil. E aí, o que acontece? Nas preliminares dos grandes jogos São Paulo-Ceará, lá está o jogador, o virtual jogador em campo, né? E vendo a montagem em volta das rádios do Sul, locais que estavam chegando para fazer a cobertura. E eu prestando atenção àqueles locutores. Daqui a pouco São Paulo e Ceará! Você vai acompanhar, por enquanto, o juvenil jogando aqui no estádio. O presidente vai... O que é isso? Coisa maravilhosa. O speaker. O speaker ali do lado, né? Side speaker. E aí, eu vendo ali aqueles caras narrarem, eu digo, eu vou escolher um desses aí para aprender a narrar. Porque chama-se Gomes Farias, que ainda hoje está lá no Ceará, locutor mais longevo do rádio brasileiro, está com 83 anos, narrando como se fosse uma criança. Impressionante. E eu... Foi a minha arma, né? Para a minha armadura, quando eu cheguei na Escolinha, para fazer o João Canabrava, quando o Chicanismo me chama pela primeira vez, o texto não falava nada daquilo, mas como eu estava drunk, como eu estava bebindo... Estava liberado. Eu estava liberado. Então, quando eu disse... João Canabrava, eu... Criança, abençoa, melhor tarde aqui na sexta-feira, o país maior do que esse Brasil. Um dia, 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 um dia. A bola trabalhando pela verdade, um dia, 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 um dia. Com a tira e com a Cris, aqui, vão ser ligados na programação, sucesso, mandando um abraço para todos, a produção em direção técnico, é a audiência se conquistando com a inteligência. E aí... Aprendi. Mas aí, nessa época que você ficava prestando atenção nos speakers, ali ao lado do campo, não era o Tom, era o Marcelo. Marcelo, você acredita? Porque eu parecia, na minha juventude, com o Marcelo, grande centroavante do Atlético de Minas e do Botafogo, depois do Rio de Janeiro, que depois se tornou técnico. E um belo dia, num jogo em Belo Horizonte, que eu fui mostrar as minhas habilidades depois de velho, o Marcelo está lá. E o Marcelo, uma vez, ouviu falando que eu me chamava Marcelo enquanto jogador. E ele perguntou por quê? Eu digo porque eu parecia com você. Pegou uma foto sua aí, novo, e realmente parecia. E eu criei, na minha fantasia, esse primeiro personagem, que era o jogador Marcelo. Que hoje, se tivesse continuado, mal comparando com o Zico, Neymar, Romário e Ronaldo, eu seria um excelente gandula. Um excelente gandula. Agora, você ainda era bem jovem, quando finalmente entra numa rádio, uma emissora de rádio. Mas olha só quem começa a contar essa história. Alô, Tom Cavalcante, você se lembra dessa praça? É a Praça da Imprensa, e ali fica o Sistema Verdes Mares de Comunicação, onde você começou. Lembra? Gente, o Tom Cavalcante começou como locutor de rádio FM. Ele não contava piada, não era humorista nessa época, era um adolescente. E ele anunciava músicas num programa musical. Era assim. E foi aí que eu batizei o Tom Cavalcante. Ele usava o nome artístico de Antônio José, já que o nome dele é Antônio José Cavalcante. Eu cheguei pra ele e perguntei, por que você não muda seu nome pra ele ficar mais artístico? Mude pra Tom de Antônio e Cavalcante, que é seu sobrenome. Ele aceitou a proposta, adotou o nome de Tom Cavalcante. Tom, eu vou falar agora de uma coisa que eu não sei se você se lembra. Primeiro show em cima de um palco. O primeiro show para uma plateia. Quem te levou fui eu. Foi lá em Paraipaba, uma cidade aqui do Ceará. O Tom Cavalcante uma vez me aprontou uma... Eu fazia programa pra jovens do sexo feminino na época. Eu tinha um fã-clube enorme. E o Tom Cavalcante foi pro programa de um colega e se passou por mim. A rádio é só voz. E ele simplesmente fez uma brincadeira louca. E esculhambou as minhas fãs. Diz que as minhas fãs eram chatas, eram enjoadas, que eu não queria mais saber delas e tal. De repente, a Rádio Verdinha, a Rádio Verdes Mares de Fortaleza, começou a receber milhares e milhares de ligações de pessoas revoltadas comigo, achando que eu tinha falado mal, destratado as minhas fãs. Gente, o Tom Cavalcante é um queridíssimo amigo. Além de um grande humorista, é um... é um cara maravilhoso, de um grande coração, um grande caráter. Um beijo. I love you, Tom Cavalcante. Beijo, João. Essa cena é... é antológica na minha vida, porque o João tinha se atrasado no programa e o microfone aberto ali e o produtor disse assim, abre com a voz do João enquanto ele chega. Mas o produtor não esperava que eu fosse aprontar. Então, essa voz cultural dele, que imita até hoje, então, quando... João Inácio Júnior... Eu digo, boa tarde, está começando o programa João Inácio Júnior para você, pela Verdes Mares. E eu quero inicialmente dizer que eu estou de saco cheio de vocês que me acompanham. É mulher na porta da rádio, é mulher mandando telegrama. Eu não suporto a isso, não é uma confusão. Estava brincando. Estava brincando. Brincadeirinha malgosta. Agora, um dos seus primeiros personagens também, você criou inspirado no seu avô, uma coisa assim? Sim. Seu Venâncio. Seu Venâncio, ele... Eu tenho uma história bem interessante no tocante a minha demora para ingressar na vida nacional, que são 10 anos de espera para ingressar na Escolinha. E de 82 a 92. Essa é a minha... Meu deserto que eu tive que atravessar. E na Escolinha, o Chico conhecia o Seu Venâncio. Quando eu já estava na Escolinha, ele conhecia o Seu Venâncio, que era o personagem que iria estrear na Escolinha. E por um conselho de um amigo, você acabou optando... Aí, por um conselho de um amigo, eu mudei para João Canabras. Mas Seu Venâncio é aquele velho nordestino? 98 anos de idade, um homem que adora namorar, mesmo tendo os problemas de saúde que tem. as pessoas perguntam para mim, você ainda pratica sexo? Eu digo, eu tenho muita vontade, o que falta é o talhão. Esse é o Seu Venâncio. Você fazia na rádio. É, fazia na rádio. E as pessoas acreditavam que existia esse senhor. É muito interessante. Da Rádio Verdes Mares, você vai para a televisão, ainda lá em Fortaleza. E a gente tem um depoimento aí de alguém que esteve com você nessa fase. Quem não fica com água na boca de reviver os velhos engenhos de rapadura? Olha, trabalhar com o Tom Cavalcante era uma festa permanente. Ele andava com o menino imaginário, assim, pela sua coisa mais engraçada. Menino que ele criou. Não existia o menino, não. Mas ele andava com esse menino. Quando terminava o programa da televisão, a gente tinha um supermercado que tem aqui perto, ele entrava, ia para uma gôndola, estava lá uma senhora e ele olhava e dizia assim, menino, não mexa nesse chocolate, não, menino. A educação que eu te dei, a senhora olhava me assustada. Desculpe, minha senhora, desculpe. Porque o menino é assim mesmo. E a senhora dizia, que menino? A senhora não está vendo o menino, não? A senhora dizia, você está ficando doido? Que doido! Respeite a criança. Pegava o ônibus, pegava o ônibus, a dois quarteirões da televisão só para fazer a hora com o trocador. Simplesmente ele chegava para o trocador e dizia, o trocador, o meu filho está vindo do colégio, dá para ele passar por cima da borboleta, o bichinho, para não sujar a fardinha dele se tiver que passar por baixo? E o trocador dizia, que menino, meu senhor? O senhor não está vendo? Respeite meu filho, respeite a criança, rapaz. No programa de hoje, você verá o sucesso de um pequeno sistema de irrigação. E era assim que a gente brincava. Então, meu querido Tom Galvão, abraço para você, que você e este vinho continuem aí pelo Brasil, fazendo a festa, trazendo alegria para os lares brasileiros. Abraço, meu irmão. Tudo isso, mas, confira. Obrigado, obrigado. Tom Barros. Tom Barros. Tom Barros, você vê a qualidade da emissão da voz, dessa escola antiga do rádio, com muita qualidade. Tom Barros e o João Inácio Júnior são meus inspiradores ali no início. E o João realmente é que me dá o nome, Tom Cavalcante, e continuam lá brilhando. Agora, foi por essa época que você começou a fazer imitações e shows nos quiosques, de praia, nos bares? Sim, sim. Concomitantemente, como eu fazia graça já na rádio, e podia usar a rádio ainda para fazer as vozes, as pessoas diziam, por que você não monta um pequeno pocket, um showzinho aí, e vai fazer. E eu comecei a ganhar meus primeiros centavos ali nas barracas de praia de Fortaleza. Lembro uma vez que eu estava numa situação que me apontaram para me cantar. E eu fui imitar vozes. Imitei Belchior. Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Imitei Fagner. Ah, coração alado. Imitei Betânia, quem me chamou, quem vai querer. Imitei Gil. Imitei Caetano. Doce de te verão, só leãozinho. E quando terminou aquilo tudo, que eu fui pegar meu cachê, a mulher disse, não, você soltou uma fita aí, um troço aí, e dublou. Eu digo, não, senhora, fui eu. Foi um cachê que eu não recebi na minha vida. Não, não, não. É verdade que você chamava alguns amigos para te fotografarem. Ou isso é lindo, é verdade? Não, é verdade. O que é que acontece? Eu tinha, eu tinha a vontade de me notabilizar. E o rádio te escondia. Eu saía na rua, ninguém sabia quem era esse Tom Cavalcante. Eu digo, puxa vida, eu era conhecido pelos ouvintes com o nome, mas ninguém me conhecia pessoalmente. E eu ia para a praia, sabedor de que o programa tinha audiência, já do FM, era um programa ligação direta de muita audiência. Eu combinava com dois ou três para ficarem assim distantes e teatralizar aquilo. Estão aqui, barracas do lado, barracas do lado, pessoal da mesa de som ali, pessoal das câmeras, está aqui. Então vinha o Otávio, Tom Cavalcante! Oh, prazer, autógrafo! E ali começava a confusão. Daqui a pouco outros chegavam, não acredito, é o Tom Cavalcante. Vamos bater uma foto. E aí começava a juntar a gente, eu comecei a ficar conhecido na cidade. É, uma forma de promoção. Não tinha Instagram ainda, então... Autopromoção, né? Era instantão. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, mas no segundo bloco a gente vai falar sobre a sua vinda para o Rio de Janeiro. Tem muita história aí, né? Pode ser? Pode ser. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para a nossa conversa com o Tom Cavalcante. Tom, para a gente abrir esse bloco, a gente preparou um quadro para você sobre um dos maiores humoristas brasileiros e que com certeza foi fundamental na tua vida. Vamos ver. Chico Anísio, considerado um dos maiores humoristas e o maior criador de tipos do humor brasileiro, teve uma infância pobre. Nascido em Maranguape, no Ceará, em 1931, começou a trabalhar aos 14 anos de idade como locutor de rádio e já demonstrava o seu enorme talento para imitar vozes e criar histórias. Aos 21 anos, chegou ao Rio de Janeiro, onde se destacou como comediante e redator no rádio, no teatro, no cinema e na televisão. Seu domínio de corpo e voz, somados à sua capacidade de observação e de caracterização, eram impressionantes e nos legaram mais de 200 personagens marcantes que trouxeram alegria para milhões de espectadores ao longo dos seus 65 anos de carreira. Chico Anísio foi um especialista em nos fazer rir de nossas próprias e eternas mazelas, seja na educação, na política ou no comportamento social. Cearense como Chico, Tom Cavalcante teve nele uma fonte de inspiração e foi também com ele que deu os seus primeiros passos na televisão, o que o levaria a desenvolver uma sólida carreira no humor. Chico Anísio, o mestre na arte de fazer rir. Esse é o grande ícone da história do humor nacional e eu considero um dos dez mais importantes do mundo. Pelo que ele representa no conteúdo geral da vida de Chico. Chico, redator, Chico diretor de cinema, Chico diretor de peças teatrais, Chico Anísio criador de personagens próprios e do entorno de mais de 500 personagens em órbita de Chico Anísio. Se você vê um quadro de Chico Anísio, você olha aqueles personagens quando ele faz o paiinho que ele vê as meninas do lado, que ele faz o seu meu pai pai, que ele vê o castinho do lado, tudo aquilo é a construção dele. Então, assim, ele, Milo Fernandes, para mim, são duas máquinas que Deus mandou com todos os predicados. E um dia, o seu conterrâneo, que já era um baita sucesso, foi fazer um show em Fortaleza e você descobriu onde ele estava hospedado e foi visitá-lo de surpresa. Isso. Eu, naquele afã de conhecer Chico Anísio de qualquer maneira, porque as pessoas diziam, eu lembro do Belchior uma vez num show meu desse de praça, que ele apareceu lá e quando terminou o show, muito orgulhoso de que ele estava presente, ele falou, você está se perdendo. Eu digo, então me ache, me ache, me mande para o Rio, qualquer coisa assim e tal. E eu tinha esse foco na minha cabeça que era conhecer Chico Anísio. E quando eu sei que ele está em Fortaleza e eu já estava no rádio com uma certa notoriedade, eu digo, acredito que ele me receba por ser locutor, já tem um cartão de visita, sou locutor de rádio, então isso facilitaria, porque ele amava o rádio também. E fui lá na cara de pau, na cara de pau, bati lá no portão gigantesco, ao longe vi o Chico Anísio lá com a Regina, com os filhos, Bruno Mazeu, André Lucas e de repente chega ali o porteiro, me barra e diz, por favor, vamos, não vamos incomodar o Chico Anísio que ele está aí nas férias dele, mas ele me viu ao longe e me chamou, pode entrar, quer que é garoto, pode entrar. E ali foi Deus que me empurrou para cima dele. Aí você levou uma fitinha, uma coisa assim? Levei, levei um gravador enorme que já estava no carro. Uma fitinha, um gravador enorme. Gravadores grandes e tal, e uma fita com todas as vozes. E eu disse para ele que era comediante no Ceará, já me vendendo. Um cara que vai à praia e manda os amigos chamarem pelo nome, já tem essa manha. E aí ele disse, você é comediante? Eu queria que você ouvisse essas vozes aqui, esses tipos. Ele ouviu tudo caladinho ali, silêncio. Você que faz essas vozes todas? Eu digo sim. Eu te pergunto uma coisa, você escreve para a televisão? Eu digo, hum, hum. Eu estava falando com o maior roteirista da história. Eu não fui para Hollywood porque não queria morar em Los Angeles. Mentira, eu nunca tinha visto uma linha de roteiro de nada. E aí o Chico disse, quer trabalhar? É interessante a tia de Cristo que de cara ele diz assim, quer trabalhar comigo? Eu digo, você está brincando? Eu procurei o Janeiro lá do Rio. De cara, ele viu aquilo ali e legitimou que eu tinha essa condição de estar com ele. Mas aí, esse negócio de você ir para o Rio de Janeiro foi uma saga, né? Foi. Foram dez anos de idas e vindas. Que loucura, que loucura. Às vezes, eu me pergunto se era eu mesmo que estava na alma daquele garoto ali. Porque eu começo a tentar ir para o Rio de Janeiro nessa busca de Chico Anísio. Vou a primeira vez num avião da FAB para uma passagem que eu consigo de um tio da Aeronáutica. Entro nesse avião que era um avião que estava em operação de instrução para ensinamento de pilotos e tal. E aquilo demora a chegar no Rio. Foi um sacrifício chegar no Rio de Janeiro. Tento novamente com amigos que me dão dinheiro compro uma passagem de avião, vou pela primeira vez de avião, volto ao Rio de Janeiro. Isso foram dez anos. Ficava lá dois meses, ficava um mês, acabava o dinheirinho da rádio. Sempre nas férias das rádios. Da rádio. As pessoas no Ceará perguntando, e como é que está lá na Globo? Eu digo, contratado, escrevendo para o Chico aquela vida agitada que vocês conhecem de ator. Nada, 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 nada. Mas você não conseguia chegar no Chico? Ele gravava o Fantástico na sede da Globo no Jardim Botânico muito rápido e ia embora. E o Chico tinha uma vida de shows, de 30 e poucos shows por mês. E nunca se encontrava, não encontrava o Chico Anísio. E chegar na portaria, desconhecido, e dizer assim, o que é? Eu digo, eu vim falar com o Chico Anísio. Eu usei de todas as artimanhas que eu usava no Ceará de artifício, eu digo, eu sou um comediante. e os caras diziam assim, tá bom, você vai falar com o Chico Anísio, mas não hoje. E era assim, essa bola de neve que não acabava nunca. E você ficava na padaria ali na frente, né? Ficava na padaria de plantão, eu digo, ele vai sair por essa portaria. Eu tinha, eu tinha na época, chamava-se persistência que hoje mudou para resiliência. Eu tinha essa persistência e essa intuição e ficava ali na padaria, passava um ator, eu digo, não sei se eu falo, não sei se eu conto a minha história, o meu lamento. E um dia aparece o Sérgio Chapelein e sorri para mim. Sorri para mim do nada. Eu achei aquilo simpático, eu digo, é hora de entrar, né? Ele deu a deixa. Eu digo, ô, tudo bem, Sérgio Chapelein? Eu me chamo Tom, eu estou aqui atrás do Chico Anísio, mas não estou conseguindo falar com ele e eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Se puder uma hora dessa lá dentro da redação dizer que tem um garoto aqui na padaria do século XX, todo dia, o Chico aparecer aí, é de nada, com certeza, eu vou falar com o Chico Anísio e vou levar seu recado. Para mim, foi o máximo aqui. Passado o tempo, o Chapelein veio me perguntar, é verdade que você era um garoto que uma vez eu falei? Eu digo, era eu mesmo, Sérgio. Encontrou o Stepan neste esse ano também. E aí, no sétimo ano de idas e vindas, sétimo ano, o Chico Anísio vai à Fortaleza, eu falo para o Chico que estou atrás dele, ele vai fazer show, eu falo para ele que estou atrás dele e ele disse assim, poxa, mas está aqui meu telefone e tal, você vai procurar o Stepan? Aí a coisa foi mais direta, ele deu o endereço do Stepan, telefone, você vai falar com o Stepan e vai assinar contrato lá com o Stepan. Tá bom. Aí eu fui para a Globo, fico naquela mesa, não consigo entrar na Rede Globo, não consigo entrar e vou embora. Eu digo, pronto, desisto. Aí give up. Quando eu vou descendo a rua ali do Jardim Botânico, vem o Stepan subindo e eu encontro. Conheci de televisão, eu digo, boa tarde, eu sou o Stepan, eu sou o Tom Cavalcante. Tom Cavalcante, o Chico fala tanto que está vindo aí para assinar com a gente. Eu sei que era um senhor, é um menino e tal. E eu entro com o Stepan ali naquela primeira vez, eu entro na Rede Globo, vem saindo o Boni que estava saindo do carro dele e o Stepan bate no ouvido do Boni e diz, ó, esse aqui, Boni, é o cara que o Chico Anísio está falando. Aí o Boni, ó, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E eu conheço ali o Boni rapidamente, entro, sento ali, o Stepan me manda lá para o Marcelo Paranhos, que era o contador lá da história do dinheiro. Ele pergunta, quanto você quer ganhar? Um roteirista bom como o Enfio, que trabalhava na época lá, ganhava, sei lá, seis mil reais. E eu disse, dez mil, vinte mil, né? Ele disse, que é isso, tá louco, o Enfio ganha seis, quer ganhar 20 mil, você perguntou, então. É. Perguntar não ofende, nem responder ofende. Então, assim, dali eu pedi ao Stepan uma carta legitimando o meu contrato com a Rede Globo. Ele faz ali uma carta formal dizendo, o Tom Cavalcante é contratado da Rede Globo. Aquilo nunca mais sauda o meu bolso, porque lá no Ceará já estava o xingamento. Vai, nada, você não consegue nada. Não aparece na televisão, sete anos eu dizendo e mentindo que ia aparecer no domingo seguinte, no sábado seguinte, nada. E eu ando com aquela carta, eu disse, abestado. Muito bom. E agora a gente tem mais um depoimento para você e uma cobrança, hein? Ok. Olá, aqui o menino, cadê tu? Passando aqui para te parabenizar por esta linda carreira que tanto orgulha nós cearenses e lembrar de algumas histórias e a principal delas, que foi no começo da sua carreira, chegando aqui no Rio de Janeiro, na festa de 500 gols do nosso querido e grande Roberto de Ramite, eu fui com o Zico, com você, ao chegarmos na porta do Teatro Escala, o nosso querido Sérgio Cabral, pai, que iria fazer a apresentação, estava um pouco cansadinho, pediu sugestão e disse, ó, o cara é esse aí, a menina, assessora, não acreditou. Ah, mas ninguém conhece. eu digo, deixa com ele. Você simplesmente arrebentou e antecipou no Rio de Janeiro o que seria um dos maiores artistas desse país. Só que ficou devendo para mim, para o galo, aquele percentual que até hoje estamos aguardando. Então, será você que falará agora para os telespectadores do Persona, que é que ninguém sabe. manda lá aqui um beijo no seu coração, na Pátima, na Maria e até breve. Valeu! Vem eu, vem, vem, vem ela, vem ela, vem ela, vem ela, lindo, lindo. Essa história é uma bênção, porque nessa de não encontrar o Chico, eu conheço o Fagner em Fortaleza e o Fagner disse assim, eu sei uma pessoa que pode te ajudar a te levar ao Chico Anísio, que era o Zico, porque o Zico tem a escola dele de futebol, o Bruno Mazel jogava com os filhos do Zico, ele disse, vem para cá e eu vou para o Rio e imediatamente, ainda ontem eu falei com o Zico, é de uma presteza, de uma gentileza, além do ícone do futebol, é um ser humano fantástico e ele, ele, o Zico me leva, né, o Zico, por favor, aí no domingo eu vou até lá o campo e encontro lá o Chico Anísio, ele está aí, não é ele que você está procurando? E eu me aproximo do Chico e eu digo, Chico, onde é que você anda? Ele diz, eu estou te procurando, pô, a gente se abraça e ali começa realmente o movimento para que eu passe a frequentar a vida do Chico Anísio. Então, mas aí você é contratado para ser redator de humor, né? Também tem uma pessoa para contar essa história aqui para a gente. Pois é, esse Tom Cavalcante é ótimo mesmo. Com ele, eu convivi em bons tempos no início de quadro da carreira dele, foi no início da carreira dele, ele estava se lançando como humorista e de repente ele fazia programas de uma forma com irreverência, de forma muito convincente do seu lado do humor. E um dia nós sentávamos num barzinho e ele contou que tinha ido a uma conversa, uma entrevista com o Chico Anísio e ele pediu, olha, se você, eu tenho um bar para produtor, para redator, se você for redator, então ele chegou a isso no lado. Ele me pediu textos, tu me ajuda a fazer? Ele falou, e começamos a escrever para o Chico City a partir de uma mesa de barra. Começou essa atividade durante um bom tempo, ele foi para o Rio de Janeiro, passava para mim fax, fax, ninguém nem sabe o que é mais isso. E pediu o Nonato na reunião, eles pediram hoje personagem com o painho, personagem profeta, personagem com isso, faz alguns textos, manda por mim, para mim. E fiz isso durante um bom tempo, merecidamente, porque ele é um senhor talento e sempre é reconhecido por mim como uma das amizades que eu mais curto. Parabéns ao Tom Semberley e ao público brasileiro que o tem no sentido dos maiores talentos do humor dessa terra que é o Ceará. Ah, que linda. Zé Nonato Albuquerque. São anjos, né, que Deus vai colocando na vida da gente. Esse é um anjo, professor, catedrático de letras, de comunicação, um homem de uma cultura imensa e eu recorro, é locutor de rádio, meu parceiro de rádio e eu peço para ele escrever os textos e ele nunca revelou isso, nunca revelou. E eu disse assim, cara, eu queria tanto ouvir você falando que você fez os textos para mim porque é muito bonito da sua parte ficar em silêncio, mas é preciso que as pessoas vejam como eu fui ajudado e também incentivar os outros que já estão em um patamar mais altinho a ajudar o próximo nessas necessidades que foi o meu caso lá no Ceará. Essa mão amiga de Nonato Albuquerque. O desprendimento dele, né? O desprendimento total. E a ágil, o Chico Anísio, pedi texto porque estava gostando dos textos do Tom Cavalcante. Eu digo, o negócio está apertando. Ele é professor de faculdade, apresentador de televisão e ele diz, não tem problema, na madrugada eu faço e mandava, a gente mandava pelo malote da Globo Local e a ágil, pedi texto, eu apavorado, recebendo dinheiro. Eu digo, Nonato, eu recebi um dinheiro, queria dividir com você. Eu disse, eu não quero um cental o seu. Eu digo, tá bom então. Genial. Genial. Agora, você colou no Chico, então, onde ele ia, você estava lá. E demorou mesmo, como você falou, para você entrar, de fato, como personagem na escolinha. Foram 10 anos. 10 anos. A minha luta, é de ficar também muito presente ali naquela, nos bastidores ali da escolinha, como as meninas ali da mesa estão ali, dois, para apresentar no seu lugar, do Atilho, né? Então, eu ficava ali, esperando uma oportunidade, porque na época, o elenco era muito seleto. Eram grandes monstros da comédia e os novos estavam chegando, Pedro Bismarck, é, neta, capquinha, e aí eu, e aí eu, e brilhando demais. E eu não tinha chance, não tinha chance. E a Claudinha Gimenez, que Deus até perguntava para o Chico, eu sempre estava ali do lado, uma vez ela me pegou pelo braço, Chico, quem é esse rapaz? Que todo dia esse rapaz está aqui. O que é que ele faz? Que eu não vejo ele fazer nada. Aí eu escrevi ali nos bastidores com a ajuda do Nonato. muito bom. Agora, um colega seu que estava lá no dia que você estreou na escolinha, mandou umas palavras aí. Vamos ver. me lembro perfeitamente no primeiro dia do Tom na escolinha, ele entrou como um furacão e nós vimos ali que naquele momento história estava sendo feita. Eu me lembro que eu comentei com um colega que estava do meu lado, não me lembro quem, falei, esse cara veio para ficar e ele não é o comediante do futuro, ele é o comediante de agora. E aí, a partir desse dia, ficamos grandes amigos e venho acompanhando a carreira do Tom desde então, sempre com muito sucesso. Um beijo para você, meu amigo. Ô, vou narrar o gol. Então tá, narra o gol. O gol de quem? Do Ayrton Senna. O gol do Ayrton Senna. Ah, que lindo, Nílcio. Obrigado, obrigado, Nílcio. Bruno, André, Rico, passaram a ser irmãos, não é? Pela convivência, o Chico meio, meio não, o Chico falava literalmente que me adotou como filho. Então, eu recebi esse, eu recebi esse plus aí para ser também irmão dos meninos e naquela tarde que eu entro ali, aleatoriamente, o Chico chamava aleatoriamente, não tinha nada marcado e eu estou ali, eu estou ali atrás, sentado, na última cadeirinha, né? Assustadíssimo, nervoso e aí surge aquela voz tornitruante, o Chico vai fazer aqui? E eu, meu Deus, aí foi onde eu narrei, onde eu fiz a narração, fiz um pouco do texto, improvisei bastante, que é uma coisa que está em mim, do cantador nordestino, da coisa do improviso e quando terminei, eu falei, olha, olha menina da garra, gente fina, aí todo mundo aplaude, a intimidade que ninguém tinha com o professor, né? Aquele grande mestre ali, eu dizer, gente fina, quebrou tudo, então, as pessoas riram muito e eu fui aprovado. Muito bom. Muito bem. Aí, depois de algum tempo, o Boni te convida para fazer o sai de baixo e você vai fazer o sai de baixo. O Chico ficou incomodado, Nossa, que confusão. Ele vai ao espetáculo lá no Metropolitan, nesse tempo já com o meu espetáculo que o Chico dirigia, Chico, Tom Cavalcante é cana e brava, lotações esgotadas e vai naquela noite o Carlos Manga, o Boni e o Renato também estava lá com o Sargento Pincel e no final o Boni disse, eu queria te fazer um convite. Meio aquela confusão de receber as pessoas e ele disse, o que é, Boni? Ele disse, eu queria que você pensasse sobre um novo programa que a gente vai lançar chamado sai de baixo e você faria um porteiro. Aí eu digo, olha, de momento eu não posso te responder porque eu estou ligado à escolinha, isso aí é difícil, sabe que o Chico é muito ciumento e se der para fazer os dois vai ficar bem, mas se não, tem que falar com o Chico Anísio, não sei como é isso aí. Não, eu falo com o Chico. Ele falou com o Chico, mas não falou que o Chico ia falar comigo. Então, gerou uma confusão muito grande, uma quebra aí nas nossas relações, que demorou, acho que um ano, que demorou um ano de troca, troca de amabilidade da minha parte, do Chico não, o Chico estava mais áspero porque ele realmente, eu entendia, eu entendia e ao mesmo tempo eu queria alçar um voo mais alto. A escolinha já estava pequena para o João Canabrava, para o João Canabrava sóbrio. e o tempo passou e a gente entendeu, nos entendemos financeiramente também, porque ele tinha parte da minha vida, atrelada à minha vida financeira também, ele apostou muito nesse garoto, no teatro. Eu lembro que no Teatro da Lagoa, onde se apresentavam Antônio Jobim, Vinícius de Moraes, Milton Nascimento, Chico Buarque, só grandes da comédia, como o João Soares e ele, o Chico chega para o Ricardo Amaral e fala, disse assim, eu queria colocar o espetáculo do Tom do Teatro da Lagoa. E o Ricardo disse, não tem a mínima condição, um cara novo desse chegar aqui com o teatro nesse patamar aí, não tem condição. E o Chico bancou e eu entrei e aquilo passou a ser assim um acontecimento. Eram filas com vendas de ingresso de seis meses de antecedência. Bom, aí chega um dia que você sai da Globo e aí a sua carreira toma novos rumos. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Ok. A gente volta já com o Tom Cavalcante. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com o Tom Cavalcante. Tom, aí em um certo momento você sai da Globo, vai para a TV Record, passa a fazer um programa seu, acho que é o Show do Tom, né? Show do Tom na Record. Show do Tom. Quer dizer, um programa próprio, você tinha mais autonomia, como é que você se sentiu? Por que você resolveu sair da Globo nesse momento? Tá, isso também foi um escândalo, não é, na época, porque ninguém saía da TV Globo, né? A não ser que a pessoa estivesse doida, porque uma estrutura daquela, enfim, a maior televisão do país, vivendo seu momento áureo, eu com sucesso na escolinha, no sai de baixo. e aí eu recebo uma proposta da TV Record, irrecusável, irrecusável do ponto de vista financeiro e irrecusável do plano artístico também. E eu digo, opa, espera aí, isso aqui vale mais do que o dinheiro até. E aí eu vou para a Record e crio, no primeiro momento, um programa como apresentador, fazendo variedades, cantores, imitações, enfim, e começam a nascer os personagens ali, ali nasceu Jarilene, com licença, obrigado, que trabalha na casa, nas pessoas ricas, né? Enfim, e nasci, nasci outros personagens ali dentro e foi um sucesso a minha passagem pela Record. Não podia imitar os pastores, mas eu imitava, né? Ele dizia para mim, cuidado, você só não imitar os pastores aqui. Quando eu dava o intervalo, eu digo, meu amigo, minha amiga, olha, se você tiver vindo o programa, você está bem na sua vida, amém? Depois eles se acostumaram. Muito bem, o próximo depoimento é de alguém que trabalhou com você nessa fase da TV Record e também em vários shows, no palco, alguma coisa assim. Vamos ver. Vamos ver. Dirigir o Tom Cavalcante foi uma das maiores missões da minha vida, além da gente se divertir muito nos bastidores. E eu lembro que naquela época, o Tom fazendo um grande sucesso, a gente resolveu satirizar alguns programas. A gente fez sátira do Big Brother, fez sátira do Aprendiz, com Roberto Justus, e aí resolvemos fazer uma sátira muito engraçada do programa Qual é a Música do Silvio Santos. E aí, naquela época, muitos personagens que faziam Qual é a Música estavam sem contrato com a SBT. E aí, na sátira, nós pegamos o Maestro Zezinho, que fazia as notas no piano, e essa sátira ficou tão boa que ela começou a ganhar números expressivos de audiência, a tal ponto de não só superar o SBT, mas também ficar em primeiro lugar. E isso aborreceu. O Silvio pediu que a gente parasse com a sátira. E aí, eu e o Tom, de imediato, resolvemos parar com a sátira, mas a Record não. Por conta da audiência, a Record resolveu manter a sátira no ar até que fosse notificado oficialmente o que aconteceu. E essa notificação, quando chegou, não só proibiu a gente de fazer a sátira, como proibiu o Tom de fazer a imitação vocal e também de caracterização do Silvio Santos. E aí, o Silvio, na época, resolveu se vingar e não só proibiu o Tom, como concedeu ao Ceará, que na época fazia o pânico, o único profissional que tinha a autorização dele por escrito pra fazer a imitação do próprio Silvio. Agora, como essa história terminou, eu acho melhor o Tom contar pra vocês aí no estúdio. Não é, Tom? Ai, 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 Tom! O Vildomar é grande diretor de televisão, é um cara que conhece por dentro o mundo da TV. E o Vildomar, na época, me sugeriu de vamos fazer sátiras dos programas nacionais. E eu tô lá, a gente tá começando qual é a música. Oi! E tal, não sei o quê. Lá, 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 Sérgio Malandro, oi! E aí, todos verdadeiros, né, que estavam desocupados. E aí, chega a notificação do Silvio. Então, tem que parar. E a recorde, não tem que parar nada. Ah, mas tem que pagar aí 10 mil por dia, se continuar imitando. Paga-se 10 mil por dia e tal. E aí, digo, vale, meu, vou arranjar uma disposição com o Silvio Santos. Na época, processo e tal. Mas o que me deixou mais feliz foi porque na notificação da advogada veio, assim, escrito, chega a confundir com a realidade. Ele, bumbá. Uau! Estou bem de imitação. É um elogio que você podia receber. Estou bem de imitação. E esse processo findou. Nós somos grandes amigos, pessoalmente falando, tem essa admiração que todo brasileiro tem por Silvio Santos. mês passado estive no programa da Patrícia, filha dele, quer dizer, a ficha está limpa agora. Pronto. Agora, você ficou lá na Record por uns bons anos, mas acabou rompendo o seu contrato. E você disse, em algum lugar, que pagou uma multa milionária. O que você resolveu sair? Quando chegou no sétimo ano na Record, eu digo, não, eu acho que já deu. Eu acho que eu tenho que fazer um novo trabalho, eu tenho que respirar agora. E fui morar em Los Angeles um pouco para espairecer, estudar inglês, aquele inglês que eu queria modificar, avançar um pouco com ele. O inglês do Ceará que eu sabia era um pouco. Para onde você vai don't you high, onde você vem don't you hang and don't you more. Onde você mora. E eu fiz estudar cinema nos Estados Unidos. Muitos convites para fazer cinema no Brasil, mas eu queria entender o processo por dentro. Aprendi. E logo que voltei, comecei a fazer filmes. Mas eu deixei realmente ali no sétimo ano quando ele disseram você não tem que sair, não pode sair, porque você tem aí ainda um valor imenso em contrato. E eu digo, não, eu abro mão. Eu abro mão. É uma questão minha, física, mental. E eu acho que dinheiro se perde, dinheiro se ganha. Como é que foi a tua vida lá em Los Angeles? Ah, foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Eu morava em West Hollywood, eu queria morar na montanha, fui morar na montanha. e eu, Patrícia e Maria e o Brad Pet, que é o meu cachorro Schnauzer. O Brad Pet. O Brad Pet eu levava na mesma clínica onde o Brad Pet, que mora ali do lado, levava também o dele. E eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez com o cachorrinho, que a veterinária perguntou o nome, que eu falei, eles riram muito. O Brad Pet é demais. E o Brad Pet até hoje está conosco. Eu morei de 2013 a 2015, nos Estados Unidos. E foi uma vida de escola, de estudos e de grandes amigos que eu fiz. Eu acho que foi bem a... Eu acertei muito em ter ido passar esse tempo lá nos Estados Unidos. Você chegou a produzir um... Sim, produzir um filme lá. Alguma coisa assim? Exatamente. Tirei o escorpião do bolso, meti a mão no bolso e fiz um filme, um curta longo, Pitsami Mafia, com o diretor brasileiro. contratando atores do streaming ali, do segundo time, mais barato para não gastar muito, mas grandes atores, bons atores que atuam até hoje nas séries. Câmeras, os melhores câmeras também. E fiz um produto para me observar e estudar como laboratório. Foi muito importante. Está bem. Agora, mudando radicalmente de assunto, você fez várias temporadas em cruzeiros marítimos com o Roberto Carlos e ele te deu um singelo presentinho de quatro rodas. Como é que é essa história? Isso é tão inusitado na minha cabeça. Eu conheço o Roberto através do Fagner, nessas idas e vindas ao Rio, mas um contato muito rápido. Chega um belo dia que o Roberto, eu já na escolinha com sucesso, eles me convidam para fazer a abertura do programa dele de final de ano e eu vou fazer esse programa de final de ano sendo o âncora de todo o programa, como o João Canabrava, o cara que recebe o Roberto no helicóptero, o cara que se infiltra na banda, passa a tocar na banda dele lá na hora do espetáculo, ao vivo no Mineirão, enfim. E essa amizade começa a crescer, essa amizade começa a ter bons frutos, de encontros, de tomar vinho e tal. E nesse episódio do ginásio, trabalhava a minha sogra hoje com a sua filha, estava ajudando. E no hotel ao final do espetáculo, eu vi essa moça passar e me chamou atenção. E eu perguntei para a mãe que trabalhava quem é, essa é a minha filha. E hoje nós somos casados, já há 27 anos, que é a Patrícia, que está ali sentada vermelha, apavorada, porque ela é câmera, ela é uma câmera, em inglês chama-se câmera shy, que é uma pessoa tímida, com câmera, ela é uma câmera shy. E eu caso com a Patrícia e o Roberto meio que se torna esse padrinho dessa história toda. O mundo avança, começam os cruzeiros, são 16 anos de cruzeiros, eu sou o cara que faz o show na folga do Roberto Carlos e tenho o presente de tê-lo na plateia e brinco sempre com aqueles teatros gigantescos, quando estão o doutor me apresentando, eu digo, vocês estão aqui não é por causa de mim, não é por causa do Roberto, que eles nem viram, eles riam muito. E sempre no final faço uma homenagem ao Roberto, imitando-o. Eu sou, ouviu Domar falando aí do Silvio Santos permitir o Ceará de imitar o Silvio, eu sou o cara que tem a permissão poética do Roberto de imitá-lo. São muitas emoções, e o presentinho singelo. Aí aparece esse presente do nada num show que ele vai meu aqui em São Paulo e ele diz, bicho, eu tenho um negócio que eu trouxe aí para ti, eu pensei que era um champanhe, um vinho, ele fala muito de vinho e vem aqui comigo, a gente tomou uma champanhe rápido, fomos assim no corredor, abre-se a porta, ele tem, é todo metódico, tudo é envolto em azul, né, umas cortinas azuis, assim como se fosse aqui o estúdio, e uma máquina parada ali, um carro lindo, uma Corvette linda, branca, ele disse, olha só que eu trouxe dos Estados Unidos. E até então, quem é que vai dar um carro importado, uma máquina daquela, a Corvette, a Ferrari do americano, e ele me mostra, e eu entro no carro, e acelero, e Patrícia sabia, o Dodd Sirena, que era o ex-manager dele sabia, Suzana sabia, e eu estou ali, e no final, depois que eu brinco com ele, digo, agora o hora dessa, me dá aí a oportunidade de dar um passeio aqui em São Paulo com uma máquina dessas, claro, é céu, e me entrega a chave, eu não recebo aquilo não, de primeiro momento, eu digo, não, não vou pagar esse mico, estavam filmando, achei que era uma pegadinha, não, e ele empurra a chave na minha mão, e me abraça, e aquilo, meu Deus, eu me emocionei muito, nunca tinha ganho uma galinha, ele num bingo, nunca, aí já ganha logo uma Corvette, logo um carro importado, que está lá em casa hoje, guardado a sete chaves, estou esperando a oportunidade dele autografar no teto ali, para ratificar essa história, é isso aí, bom, você tem dezenas aí de imitações, o que que te leva a imitar alguém? Primeiro, primeiro a simpatia com a personagem, primeiro a simpatia com a personagem, e segundo, algo que possa ser oferecido a mim, no sentido de feeling, no sentido de gestual, de algo que tem uma característica forte, que é o alcance, essa de alcançar, pode ser percebida por mim, pode ser não percebida por um outro comediante, e vice-versa, eu vejo imitações que eu pesco um pouco do outro comediante, que eu não consegui captar, mas ali tem uma coisa, geralmente a gente consegue focar e perceber que ali tem alguma coisa, e é isso, são vozes, trejeitos, jeito, eu lembro muito de quando eu passei a imitar o presidente Fernando Henrique, que eu tinha vontade de imitá-lo, já ensaiava, mas eu fui a Fortaleza, e numa reunião com amigos do meu pai, eu vi um amigo dele que eu não conhecia falando, então aquilo já estava no meu HD, quando eu vi o cara falar, eu linkei, eu digo, pronto, eu acho que eu consigo fazer, porque agora eu estou vendo esse cara falar, é a voz do Fernando Henrique, para faltar eu ouvir esse cara, e foi perfeito, e aí, naturalmente, que nasceu, essa é a imitação do presidente Fernando Henrique, e o cara falava igual, eu digo, eu não sei se o povo está fazendo a imitação, o partido necessita de união, um partido que tenha coesão entre brasileiros, a polícia com os haters unidos, o sem terra com os fazendeiros unidos, Chimbinha e Joelma unidos, é verdade, bom Tom, o programa está chegando ao fim, que pena, é uma pena, porque está, que delícia essa conversa, muito bom, muito divertido, e muito agradável, então obrigado, vocês também, e a gente queria, claro, pedir para você se despedir, com algum dos seus personagens, eu posso, eu posso, encerrar, eu vou fazer aqui, uma tria de uma, vou fazer aqui um, um pupurri, um pupurri de personagens, opa, ótimo, então olha, a gente já vai se despedindo aqui, contamos com a sua audiência, na semana que vem, a gente se vê no próximo domingo, e a gente encerra, com Tom Cavalcante, então eu queria começar, dizendo que foi um prazer, a Cosa Veneira, a Cosa Veneira, eu vou fazer aqui uma pessoa, eu compartilho com a Cris, obrigado ao pessoal da produção, direção, câmera, todos os produtores, agradecer a vocês, com licença, obrigado, se estiver precisando, de uma profissional do lar, que sabe trabalhar, e que quer receber bem, não é ganhar pouco dinheiro, eu trabalho, mas trabalho por dinheiro, na última casa que eu trabalhei, a mulher me pagava tão mal, que se eu tomasse veneno, de rata, não ficava nem tonta, só que eu vou ser, eu quero trabalhar, ganho dinheiro, quero trabalhar, mano, fazer o meu melhor, para você, ao ao, e dizer que, se você estiver querendo participar, do programa, você pode também me acompanhar, nas minhas redes sociais, por que Roberto? porque são muitas emoções mesmo, muitas emoções, o Caetano pode falar sobre isso, gosto de te ver ao sol, Leonzinho, assista o programa, persona comigo, sendo entrevistado, por esses dois ícones da TV, está lindo demais, muito obrigado, Obrigado. Obrigado a você, muito obrigada. Obrigado. Muito bom, cara, muito bom. Os dois, não. Ladies, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu tenho certeza que esse programa ia ser muito especial.